Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar Conversando sobre Luto e Covid-19, experiências de vida e estratégias terapêuticas da terapia de aceitação e compromisso. Meu nome é Priscila Giamassi e eu sou assistente administrativo executivo do Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Eu serei a anfitrião para o evento de hoje e me sinto honrada pela oportunidade de servir minha comunidade na minha língua materna. Vai ser um prazer facilitar essa conversa em português. Antes de apresentá-los à nossa treinadora, aqui estão algumas breves instruções sobre o treinamento. Este webinar será gravado e arquivado para reprodução futura. Também será traduzido e regravado em espanhol e inglês. Uma cópia da apresentação de hoje será disponibilizada após o evento. As linhas serão silenciadas durante a apresentação para minimizar ruídos e outras interferências. Quando chegarmos à parte de perguntas e respostas, você terá a oportunidade de fazer perguntas clicando na caixinha de Q&A. Uma caixinha na parte inferior da sua tela com as letras Q e A. Eu compartilharei as perguntas com a nossa apresentadora. Também pediremos que você preencha uma breve pesquisa ao final deste webinar. Essa avaliação de satisfação é muito importante para o trabalho que fazemos e nos dá a chance de melhorar nossos esforços de treinamento. Embora não tenhamos crédito de educação continuada para este evento, planejamos fazê-lo para futuros eventos. As instruções para a impressão de um certificado de participação serão encaminhadas por e-mail até amanhã. Bom, então vamos começar. Vamos começar apresentando a nossa matriz, a Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, sua sigla em inglês. A NAUBA é uma organização sem fins lucrativos e está localizada no Novo México. A NAUBA foi criada para atender a necessidade de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo de saúde mental e também para chamar a atenção para as grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e profissionais adequadamente treinados. O diretor executivo da NAUBA é o Sr. Fred Sandoval. A missão e o objetivo da NAUBA é influenciar a política social de saúde mental, eliminar disparidades e financiamento e acesso aos serviços e também melhorar a qualidade dos serviços e os resultados de tratamento para as populações latinas. Estas são as prioridades da NAUBA. Expansão da capacidade direcionada a serviços e a força de trabalho nas áreas de saúde mental e abuso de substâncias para latinos. Práticas estabelecidas e baseadas em evidências para transtorno de abuso de substâncias e saúde mental para latinos. Esforços legislativos para aumentar o número de conselheiros, terapeutas, outros profissionais dedicados a abuso de substâncias e saúde mental. Financiamento para transtornos concomitantes de abuso do álcool e outras substâncias. Crise dos opioides na comunidade latina e também a prevenção do suicídio. Agora, permita-me apresentá-lo ao Centro Nacional Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. O Centro Nacional Hispânico Latino PTTC faz parte da rede PTTC, um recurso multidisciplinar para profissionais na área de prevenção. O PTTC foi estabelecido em 2018 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, a SAMSA, sua sigla em inglês. A rede PTTC é composta por 10 centros regionais domésticos, 2 centros de áreas de foco nacional e 1 escritório de coordenação de rede. Juntos, a rede atende os 50 estados americanos, o Distrito de Colômbia, Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, as Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. O Centro Nacional Hispânico Latino PTTC tem um foco nacional nas comunidades hispânicas e latinas e na força de trabalho que presta serviço a essas comunidades. O nosso PTTC é composto pelo Dr. Pierre-Louis de Mancini, o nosso diretor de projeto, Douca Michel Zelaya, a coordenadora do projeto, e eu, servindo como assistente administrativo executivo. Bom, chegou o momento. Nossa ilustre apresentadora de hoje é a Fabrícia Prado, trabalhadora social clínica licenciada, trilingue em inglês, português e espanhol, aqui no estado da Georgia. Ela obteve seu mestrado em serviço social pela Kennesaw State University e mestrado em psicologia pela Pontífica Universidade Católica de Goiás, a PUC. Fabrícia obteve certificação como Master Trainer através do ACE Interface e pelo Centro Nacional Hispânico Latino PTTC, sobre experiências adversas na infância. O seu impacto na saúde pública para o desenvolvimento de resiliência nas organizações e comunidades hispânicas e latinas. Fabrícia também obteve treinamentos em redução de estresse, baseado em mindfulness, terapia cognitiva comportamental, focada em trauma e dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, terapia de aceitação e compromisso, diversos outros treinamentos. Desde o início da pandemia, tem focado em cursos de informação e educação, continuada na área do luto. Atualmente, a Fabrícia trabalha em clínica particular e tem trabalhado com o Centro Nacional Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção e também em Abuso de Substâncias, o ATTC e o PTTC, sob sua abordagem cultural e linguística para expandir recursos de treinamento e conferências, a fim de incluir apresentações, traduções culturalmente traduzidas e incorporadas para a língua portuguesa. Fabrícia, é um prazer tê-la aqui conosco para o nosso treinamento de hoje. Eu sei que o tema, o nome do webinar, na verdade, a gente está chamando de conversa, então fica à vontade para conversar a sua apresentação, a sua conversa, eu tenho certeza que você vai trazer informações incríveis e muito necessárias para a nossa comunidade. Obrigada. Obrigada a você, Priscila, obrigado a todos os presentes e também a Nauba e ao PTTC Latino e Hispânico por essa oportunidade de apresentarmos esse webinar em português, então é muito confortável poder falar a nossa língua e falar de um tema difícil, né? Então vai ser um tipo de conversa, esse webinar é de uma hora e meia, é um curto prazo de tempo para falarmos sobre muitas coisas, né? Se você vai ver daqui a pouco os objetivos de aprendizagem, são um pouco extensos para o tempo que temos, vamos tentar fazer o melhor possível e abordar esse tema delicado do luto, né? Falar sobre o luto pode evocar algumas emoções intensas, como tristeza, como raiva, como saudade e nós que estamos aqui presentes, tanto eu como a Priscila, como todos vocês que disseram sim a participar e a estarem aqui, estou considerando que vocês estão abertos e confortáveis em se sentirem desconfortáveis. Eu tenho que falar também que eu peço para que vocês respeitem o seu limite pessoal, né? Se você se sentir muito desconfortável e tiver poucos recursos, né? Para manejo dessas emoções intensas, que você se modere, né? Você pode até ser mais radical e sair da apresentação, mas é um convite, né? Para que vocês, sim, possam sentir um certo desconforto, mas também há possibilidade de alívio e de mais esperança e de entender, talvez, e dar nome, né? Entender um pouco mais sobre esse processo de luto que talvez você esteja vivendo. Nós vamos falar aqui luto, vamos falar morte, falecimento, perdas. Então, eu já quero repetir essas palavras aqui agora, né? Morte, morreu, para tentar já quebrar um pouco esse contexto de literalização dessas palavras e como, especialmente na nossa cultura, elas estão associadas a coisas negativas, né? E tem algumas crenças, algumas superstições, alguns medos com relação ao que essas meras palavras poderiam evocar. E eu também gostaria de explicar que esse webinar nasceu dessas conversas que eu e a Priscila tivemos, e tivemos muitas delas, né? Priscila, conversamos por umas, pelo menos, quatro horas, eu acho. E nessas nossas trocas, a Priscila mesmo foi quem identificou esse potencial benefício de estendermos essa conversa aqui, nessa plataforma, na forma de um webinar. E nós mesmas, trocando as nossas experiências, aprendemos uma com a outra e nos sentimos apoiadas ou entendidas, validadas, né? Nessa experiência de troca, de escuta. E então, nasceu daí, dessas conversas nossas que vamos tentar replicar um pouco durante essa apresentação. Eu também tenho que dizer que eu mesma, né? Estou em um processo de luto recente por ter perdido meu sogro, dia 21 de junho. E a Priscila também, né? Perdeu uma tia, e ela vai falar mais sobre isso. E estamos, então, enlutadas. E da minha experiência, né? Como a Priscila falou, desde o começo da pandemia, o estado da Georgia abriu uma linha de apoio emocional à COVID. Então, eu me inscrevi como voluntária dessa linha e comecei a atender ligações, né? De pessoas, todas as pessoas que queriam ligar, né? Para algum apoio emocional. E aí, comecei a ver muito a questão do luto, bem descarado, né? Digamos assim. Porque, até então, eu acho que eu não tinha uma compressão tão abrangente do que o luto abordava. E, especialmente, algumas ligações que eram relacionadas aos profissionais da linha de frente, enfermeiros, pessoas de equipes que estavam vendo pessoas que eram amigas, colegas de trabalho, parte da equipe que morreram devido à COVID. Então, foram muitas ligações, foram muitas experiências de escuta, nesse sentido, dos clientes e as minhas próprias. Então, esse webinar, ele vai reunir tudo isso, né? Essas experiências pessoais, né? Experiências de vida, teorias, experiência clínica e estratégias para lidarmos com o luto. E, quando eu fui me dando conta, né? Na verdade, eu tenho múltiplas experiências de luto, inclusive, por questão dos lutos da família do meu marido, né? Que perdeu o irmão, há muitos anos atrás, o irmão querido. Depois, a mãe, né? Que teve Alzheimer's. E agora, o pai. Então, foi toda a família nuclear. E, antes disso, também, eu tive uma grande perda, né? Da minha irmã, Fabiola, em 2005. E eu estava, né? No Brasil, quando isso aconteceu. E logo depois, eu me mudei, em 2016. Foi em 2006. Em 2006, me mudei para os Estados Unidos. Meses depois. E tem muito a ver com esse luto também, essa mudança, enfim. Então, com um histórico, assim, grande, de múltiplos lutos, né? Perdi as minhas avós, várias pessoas da família, né? Enquanto estive morando aqui. A minha avó, Mesinda, né? Tão próxima, né? Que morava em Goiânia também. Que faleceu enquanto eu estava aqui. E já tive a oportunidade de voltar, né? E ela não estar lá. Então, tem todas essas questões, né? Que são difíceis de lidar. Então, estou muito sensível com relação ao luto. Pela questão de estar vivendo um luto recente. Que traz também um pouco de outros lutos passados. E, então, quero que vocês, se vocês também estão vivenciando algum tipo de luto. Que você seja bem-vindo a sentir que você não está só, né? Eu e a Priscila estamos passando por esse processo. E nos abrimos a isso. E há um mês, dois, três meses atrás. Um mês, uma grande amiga, Ana Carolina Aquino, professora em Goiânia. Professora universitária. Me convidou para escrever um artigo sobre o luto na terapia de aceitação e compromisso. E, então, convidei a nossa colega também, Bebiana Carvalho, que está aqui em Atlanta. E escrevemos juntas esse artigo sobre o luto na ACTE. Isso faz mais ou menos uns três meses antes do falecimento do meu sogro. E aí a Priscila trouxe o convite. Então, foram várias circunstâncias com a COVID, incluindo a minha mãe, que teve COVID grave, que ficou 30 dias hospitalizada. Várias pessoas da minha família, de Uberlândia, meus primos, primas, tias, foram hospitalizados com a COVID e nos deram sustos, né? Então, todos nós, eu creio, todos nós estamos vivendo esse luto coletivo. E vamos estar falando sobre isso também. Compartilhando essas experiências pessoais, de vida. E a Priscila tem muito também, experiências muito bonitas, muito significativas a compartilhar com a gente. Então, conversando e nos abrindo, né? Para essas possibilidades. Aqui tem algumas linhas de ajuda, né? Caso você se sinta muito sobrecarregado. Depois, até depois mesmo, né? De participar dessa conferência web. Então, aí tem os números da CVV no Brasil, nos Estados Unidos. Em Portugal, a Priscila está colocando aí no chat. E aqui, os objetivos de aprendizagem. Então, primeiro, vamos enfocar um pouco no luto. No que é o luto, nos processos de luto. Detalhes do luto. Para tentarmos ampliar nosso conhecimento. Nosso entendimento sobre o que é o luto. E abrangê-lo, né? Depois, nós vamos refletir um pouco sobre essa normalidade. E eu sei que estamos em momentos diferentes aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Nesse período pós-vacinação, que é mais aqui, né? Do que no Brasil. Mas vamos tratar de valores culturais e divergências sobre esse atual momento. Nós vamos também revisar informações sobre abuso de substâncias e saúde mental. O que aconteceu com isso, né? Com o contexto da pandemia. E, ao final, discutir algumas estratégias da terapia de aceitação e compromisso nesse processo de vivência do luto. Então, para começarmos, né? Eu gostaria que vocês pensassem em termos de uma... Se você escuta uma pessoa chegar e dizer... Estou em luto. Então, responde aí para mim no chat. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fabrício, alguém respondeu no Q&A. Mix de sensações após a perda. Ela está em luto no momento. Sim, sentimentos, né? Essa mistura de sentimentos. Isso é muito comum também como parte do luto. Essas ondas, né? O luto pode ser experimentado como essas ondas que vêm. De alegria, tristeza, gratidão, culpa. Sofrimento, perda. Posso fazer algo por essa pessoa? Né? Então, essa pergunta, né? Essa preocupação com o outro. Posso fazer algo por essa pessoa? Então, tudo isso que vocês estão colocando... São sentimentos, né? São experiências, né? De... Quando falamos, estão em luto, né? O que vem na sua cabeça. É a primeira coisa, né? Então, tem um pouco dessa coisa. Rosiane, né? Escreveu. Como posso fazer? Como posso ajudar? E se você fosse escolher uma imagem? Isso é mais para a gente fazer uma linha de base. De como você está pensando agora, nesse momento, sobre o luto. E como você está se sentindo com relação ao luto, nesse momento. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Se você fosse escolher uma imagem que, nesse momento, representa o seu luto. Qual seria? Então, dá uma olhada e eu vou voltar na tela anterior e vocês vão poder responder. Vai aparecer uma pergunta de enquete. Vocês vão poder responder. Então, vou dar alguns segundos para vocês darem uma olhada. Então, eu vou voltar aqui para não atrapalhar. Na verdade, eu posso deixar lá. Acho que é melhor o da imagem. É, deixar o da imagem mesmo. Então, eu peço para vocês responderem. Qual dessas imagens mais representam? Como você se sente nesse momento com relação ao luto? Então, isso é mais uma linha de base, uma ideia, né? Para sabermos onde você está com relação ao luto. Parece que a maioria está se identificando com a imagem 5. Imagem 5. Então, essa imagem dessa pessoa sozinha, sentada em um banco só, olhando para o infinito, para o horizonte. Eu também me identifico muito com essa figura. E você, Priscila? Eu me identifico com a número 1. Talvez um ano atrás seria a número 4. Sim. Eu acho que, como a gente falou, tem momentos, né? Em alguns momentos pode ser que estamos na número 4. Depois passamos para a número 5, para a número 1. Voltamos para a número 4 em algum momento, né? Podemos ter essas ondas de um momento voltarmos em alguns desses estados, né? E vamos falar um pouco mais sobre isso no final. Nós vamos voltar a essa pergunta de novo como a última coisa. Então, aqui, nós abrimos com a poesia da minha querida amiga Tarsila, que é professora de literatura na UFG, dentre vários outros papéis e atividades. Ela lançou esse livro recentemente, Sentimentos Carimbados, Ensaios sobre Amor em Tempos de Pandemia, que eu tive a alegria de receber na minha caixinha do correio. E como eu gosto disso. Não sei se vocês estão aí nos seus 40, talvez 50, junto comigo. Vocês devem entender muito bem essa sensação que é de abrir a caixinha do correio e receber uma coisa concreta. Um papel, um cartão, um livro. E foi muito gostoso receber isso, porque chegou no dia do aniversário da Fabíola, da minha irmã. Quando a minha mãe e meu irmão estavam aqui em casa, né? Estávamos reunidos para celebrarmos a Fabíola, o aniversário dela. E a minha mãe até leu. E gostou muito, né? E foi muito interessante. Vocês têm todos os nomes que eu vou falar. Vocês têm nas referências, as citações, as referências. E, inclusive, o número da Tarsila, se você quiser adquirir o livro. Na pandemia, na poesia, no amor, não há outra finalidade, se não destruir todos os sentidos pré-concebidos. Então, eu acho que essa é uma excelente introdução para o luto, para falarmos para o luto, porque isso é o que acontece, né? Isso é o que o luto faz. A pandemia evoca as perdas que ressonam na poesia e refletem no amor. E o que isso faz é revirar o nosso mundo de cabeça para baixo. O luto, ele sacode tudo que estava ali em uma certa ordem, né? Arrumadinho, na nossa maneira de entender o mundo, de entender o outro, de interagirmos uns com os outros. E tudo que sabíamos e acreditávamos é questionado. Então, nós percorremos um caminho para reestabelecer de novo o sentido na nossa experiência de luto, de processar o luto. Então, realmente, esse destruir dos sentimentos pré-concebidos, esse forçar a uma revisão de tudo que nós pensávamos e acreditávamos antes. O que é o luto? Então, eu coloquei algumas definições bem clássicas, bem antigas aí, que são muito interessantes. Então, a primeira, embora essa experiência de sofrer uma perda seja universal, como sofremos, com quem sofremos e por quanto tempo sofremos, é contingente à cultura, ao tempo histórico, às crenças religiosas, espirituais, a traços de personalidade e a múltiplos fatores que vão determinar como e o que é o luto para nós. Nas palavras da doutora Therese Randall, que é uma psicóloga diretora do Instituto para Estudos e Tratamento de Luto, que desde a década de 70 é uma pesquisadora clínica na área da tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer, ela fala, então, que o luto refere-se a esse processo de experienciar as reações psicológicas, comportamentais, sociais e físicas da perda. Então, o luto não é só uma reação à morte, mas também a perdas, todos os tipos de perdas. E nós vamos falar muito mais disso adiante. E aí, nessa definição segunda, falamos da perda antecipada. Só voltando um pouquinho na primeira definição, é importante observar como o luto pode afetar o ser humano de uma maneira, o ser vivo, outras espécies também, de uma maneira completa, em sua totalidade, inclusive com sintomas físicos, como dores de estômago, redução, aumento do apetite, falta de ar, sociais, como isolamento, confusão, preocupação com o futuro, choque, culpa, desamparo, sonhos com a pessoa falecida, choro constante, hiperatividade e vários outros sintomas. Então, não existe uma maneira em que você olha e fala, isso é o luto, é assim que é o luto. Isso pode ser manifestado de várias formas, e como está dizendo na segunda definição, contingente aos contextos ambientais, históricos, culturais. O luto, então, também envolve uma resposta à perda ou perda antecipada, ou o luto antecipatório, que é esse processo normal de luto que ocorre quando, por exemplo, o seu ente querido ainda está vivo e você está esperando a sua morte. Quando, no caso, por exemplo, quando alguém foi diagnosticado com uma doença terminal ou tem lidado com uma doença crônica por um longo período de tempo. Então, reações de luto antecipatório podem ser experimentadas por nós, né, para aqueles que estamos nos relacionando com essa pessoa, com esse ente querido que está doente, mas também pela própria pessoa que está doente e que está em estado terminal, esperando mesmo o morrer. Então, essa reação de cada um vai influenciar, tanto como a família, como a pessoa que está lidando com o adoecimento, vivencia o luto. A minha família viveu muito isso, né, com o processo da morte do meu cunhado, que ficou por dois anos hospitalizado e envolveu essa montanha russa de emoções, né, de um dia estarmos cheios de esperanças na melhora e, na mesma hora, no mesmo dia, perder todas as esperanças, sentir cansaço, sentir culpa por sentir cansaço e, especialmente das pessoas, né, que estavam ali próximas a ele, dos filhos, da esposa, que estavam cuidando dele diariamente, né, então viveram constantemente, né, essa montanha russa de emoções. E vivemos muito isso com a COVID, já que uma hospitalização inicia um processo de preparação para uma possível morte em todos nós. várias pessoas da minha família foram hospitalizadas e nós sempre, né, tivemos essa reação de susto. A minha mãe, né, como eu disse, ficou 30 dias hospitalizada e, por muita sorte, né, fomos muito abençoados, digamos assim, por ter um médico no hospital em que ela ficou, brasileiro. E esse médico visitava todo dia a minha mãe e meu irmão ficou com ela durante todos esses 30 dias. Ele conseguiu dar um jeito, né, de ficar, não podia, mas ele conseguiu ficar com ela e nós acreditamos fortemente que ela sobreviveu porque ele estava lá cuidando dela como um enfermeiro. E esse médico brasileiro me ligava todas as noites me dando um parecer dela. E teve um dia que ele falou, ela está numa fase agora que tudo pode acontecer. Ela pode amanhã começar a entrar numa... Ela está numa curva em que ela pode começar a melhorar ou ela pode entrar numa curva em que ela vai piorar. E ele disse, eu não posso prever. Então, passamos por uns dois dias em alta ansiedade nessa situação de luto antecipatório. E acredito que muitos de vocês também, né, com parentes, familiares, com COVID, hospitalizados, ou mesmo não hospitalizados, né, entraram em alguns momentos, né, nessa antecipação do luto que evoca muitas respostas, né, inusitadas. E a terceira definição é do David Kessler, que eu gosto muito, escuto todos os treinamentos, escuto todos os summits, podcasts, webinars, dele, livros, né, sobre o luto. Então, ele fala de uma maneira muito interessante, né, ele fala como o luto é o reflexo de uma conexão que foi perdida. E ele tem essa frase bem conhecida, né, o luto de cada pessoa é o único como a sua impressão digital. O pesar, ele fala muito mais, ele fala o pesar e a dor do luto está dentro de nós e ninguém pode ver, mas também ele chama atenção para que nós queremos que a nossa dor seja testemunhada, seja vista. O luto precisa ser validado. Nós não queremos estarem lutados em uma ilha, né, e nós não precisamos entender que estarem lutados é estar danificados. Nós não precisamos ser consertados. Nós precisamos receber dos outros e de nós mesmos o direito de estarmos em luto. E o luto deve ser uma zona de não julgamento. E não se compara. O luto pode ser de um irmão gêmeo pela perda da mesma pessoa, pelo pai ou da mãe, o luto vai ser experienciado de maneiras diferentes e não se compara. E há vários perfis, né, de como viver esse luto. Então, tem aquelas pessoas que vivem o luto de maneira mais pública, né, mas manifesta mais, tem pessoas mais privadas que não choram, que não choram nunca. e isso não pode ser entendido como um sinal de que a pessoa não ama ou de que a pessoa não se preocupa o suficiente, não dá bola ou não esteja sofrendo. Inclusive, no livro dele, do sexto estágio do luto, o David Kessler, ele dá exemplos, né, de casos, casos jurídicos, né, casos criminais em que a pessoa foi considerada culpada porque não manifestava luto, não manifestava sofrimento, não era um luto explícito. E depois, muitos anos depois, alguma prova, né, mostrava que a pessoa, na verdade, não era culpada. Então, lembrando que o luto tem vários perfis de pessoas, né, que vivenciam da mesma, de diferentes maneiras, né, o luto. E tem vários tipos de luto, né, tem o luto natural, antecipatório, como estávamos falando, luto não reconhecido, luto atrasado, né, aquele que, depois de seis meses, a pessoa começa a entrar no processo do luto, parece que não sentia nada, tem um ano, seis meses, não sei, e depois alguma coisa acontece que evoca essas respostas emocionais do luto. Luto gestacional, neonatal, luto coletivo, que é o que estamos vivendo agora, que nos levam a um estado de choque, ansiedade, né, as guerras, o holocausto, tragédias naturais, como tem acontecido, né, no Brasil, ou por causa humana. E esses casos criminais, né, que acontecem, como o do caso do menino Henry, da menina Isabela, que levam o país inteiro a coletivamente vivenciar o luto. e agora a nossa experiência com a pandemia, que vamos falar bem mais adiante. Tem o luto traumático também, que é o luto, é o estado de ter sofrido a perda de um ente querido, quando o luto e o luto pela morte são complicados ou superados pelo estresse traumático, provocados pelas circunstâncias trágicas e chocantes do evento, e aí as pessoas podem experimentar sintomas muito clássicos, parecidos do transtorno de estresse pós-traumático, como flashbacks, pesadelos. O luto complicado que entra aí no manual de transtornos transtornos psiquiátricos, e podemos diagnosticar, e não gosto muito, e muitos profissionais não gostam muito dessa base no tempo, que a partir de 12 meses então se justificaria dentro de outros sintomas, um diagnóstico de luto complicado e seis meses para criança. E como nós falamos antes, na verdade os especialistas em luto nos ensinam que não há um tempo pré-determinado para vivenciar o luto. Luto, então eu quero que vocês respondam aí agora, se vocês puderem rapidinho, essa pergunta. Quais são alguns exemplos de perdas que não são muito reconhecidas? Ou automaticamente entendidas como luto, que vocês já viram, já experienciaram, que tipos de perda não são muito reconhecidas? Isso, as pessoas estão falando aí de emprego, perda de términos amorosos, aborto, divórcio, animais, de estimação, aborçantadoria, status social, perda de emprego, fantástico. Perda, perinatal, trabalho, fim de namoro, vocês estão colocando tudo, que realmente tudo isso precisamos estar mais atentos, viagens frustradas, porque não são muito reconhecidas, então nós podemos estar mais atentos e mais sensíveis a essas perdas, que precisam também ser testemunhadas e reconhecidas. Tem várias outras, eu não vou listar mais, porque vocês já listaram bastante, e tem o luto no processo de imigração, que a psicóloga, a especialista em luto, professora Nazaré Jacobucci, fiz um curso muito bom com ela, que ela dá muitas aulas muito interessantes, e ela fala muito do luto de ser um imigrante, e o luto do processo de imigração, e vamos falar um pouco mais a respeito disso mais adiante, e eu queria que a Priscila então pudesse compartilhar um pouco conosco sobre essa experiência, sobre lutos e perdas não reconhecidas, especialmente como imigrante. Obrigada, Fabrícia, acho que se você puder passar para o próximo slide, só para informar que essa foto está autorizada, todas as pessoas lindas aí nessa foto me deram permissão para a gente utilizar a imagem, algumas inclusive estão presentes aqui no nosso webinar, e eu achei interessante porque eu nunca tinha pensado que o luto, talvez eu tinha, mas acho que não tinha caído a ficha direito, que o luto não está relacionado só realmente a perder alguém assim, a uma morte, né, então quando a gente começou essas nossas conversas há alguns meses, Fabrícia, você comentou isso comigo, eu pensei que inclusive algumas pessoas aqui compartilharam, inclusive a minha irmã, viagens frustradas, né, então eu acho que o luto por uma viagem frustrada, a princípio eu pensei, nossa, parece um problema tão bobo, né, perto do que a gente está enfrentando aí no mundo, que todo mundo está sofrendo, mas mexe bastante com a gente, né, essa foto veio numa memória do meu Instagram de dois anos atrás, que foi realmente a última vez que eu estive no Brasil, depois disso eu não consegui voltar, as fronteiras ainda estão fechadas, né, então eu acho que ver essa foto me trouxe uma nostalgia, uma tristeza, um pesar muito grande, porque tem bebês nessas fotos, assim, o meu sobrinho que já está enorme, né, era um bebezinho, agora está um menino grande, amigas minhas que não estavam grávidas e tiveram filhos, eu não vi o processo delas, da gestação, delas ganharem o neném, eu não conheci, não consegui visitar na maternidade, então é uma tristeza, um pesar muito grande, porque morando fora a gente imagina que, ou pelo menos planeja, né, viajar e tentar reencontrar a família pelo menos uma vez por ano, e isso não está sendo possível há dois anos para mim, mas aí ao mesmo tempo me trouxe uma alegria de lembrar dos momentos que eu vivi com eles, no tempo que eu consegui compartilhar nessa última viagem, e uma das pessoas é que listou o luto pela perda de esperança, que é inclusive uma amiga minha, a Mariana, então eu acho que eu também tentei olhar por um olhar mais feliz, com mais otimismo, com mais esperança, de que eu não sei quando, né, eu estou contando os dias sem saber quantos dias ainda faltam, mas eu vou conseguir reencontrá-los, né, então é o que você comentou no comecinho, não é um processo linear, tem dias que eu estou mais tranquila, mais feliz, realmente olhando para um olhar mais esperançoso, mas tem dias que uma foto dessa, assim, arruina meu dia inteiro, eu não consigo ser produtiva, eu fico bem sensível, assim, o que não é um problema, né, a gente tem que se dar permissão para sentir também, mas eu acho legal a gente se dar permissão para entender o que a gente está sentindo, falar sobre o que a gente está sentindo, e uma vez que a gente entendeu e sentiu, fazer alguma coisa a respeito, e eu acho que você vai abordar isso um pouquinho mais para o final da apresentação, sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para pular para a próxima fase, mesmo sabendo que a gente volta, que é um ciclo infinito, né, a gente vai e volta, mas para não ficar tanto tempo parado nessa fase. Sim, obrigada, Priscila, por compartilhar e compartilhar essa foto tão bonita também de família, e nos ajudar a entender também, especialmente para vocês que estão no Brasil agora, nesse momento, que são, que tem família, que está nos Estados Unidos, que não é tudo que, as maravilhas, né, que muitas vezes vocês podem pensar, e essa psicóloga Nazaré Jacobucci, ela fala muito isso também, que o que está por trás das fotos, das fotos postadas no Instagram, no Facebook, né, as dificuldades com o clima, com o idioma, com documentação, com não poder ir e vir, como a Priscila está dizendo, né, ter que adiar viagens, ou a ansiedade que há com a preocupação do ir e vir também, a perda desses momentos, né, em família, né, essas reuniões, quando a família se reúne, tira fotos e compartilha, né, e a gente não está lá, então é muito, pode ser muito doloroso também, para quem está aqui, né, e a saudade, que é parte dessa experiência, né, e a Priscila já está, né, nesses momentos em que sente também gratidão e alegria, e que em alguns momentos vai sentir também a falta, né, a tristeza, que é parte da experiência, e obrigada por compartilhar. Uma coisa interessante também, vocês já pensaram que eventos positivos também podem desencadear processos de luto, como casar-se, ter filhos, adotar filhos, aposentar-se, terminar a faculdade, um programa que você estava muito envolvido, essas experiências também são de transição, e elas podem envolver esse misto, né, de você ganha muitas coisas, mas perde outras também, ou você entra em contato com certas perdas, quando você ganha essas coisas. Então, isso é normal, é parte da vida, né, essas emoções e essas experiências que são uma face da mesma moeda, né, a alegria e a tristeza e essas emoções que vêm juntas. O luto, algumas pessoas estão comentando o luto do filho idealizado, da relação idealizada, das expectativas, né, de que o filho ou a filha vai ser assim, e o meu irmão Fábio, ele trabalha com pessoas com disabilidades intelectuais e trabalha muito com essa questão das expectativas, dos pais, da aceitação, né, a expectativa de certas habilidades, certas competências, né, aquilo dos sonhos, certos sonhos dos pais, então, e com muita sensibilidade, eles fizeram, né, um filme, um documentário de 30 minutos, compartilhando um pouco, né, dessas experiências familiares, e tem muito ganho, tem muita beleza, tem ganhos que você não pode ver, né, de outra maneira, através do sofrimento, que eles vêm só através do sofrimento, mas também junto com ele vem a dor. De humor, né, o humor pode ser uma ferramenta muito útil para manejar emoções intensas, então, para introduzir, né, que na verdade são os seis estágios do luto. Então, eles têm muitas coisas que vocês podem ler, né, tem o livro da Elizabeth Kubler-Ross, que foi lançado em 1969, né, falando sobre essas experiências, especialmente em hospital, em pacientes terminais, e como ela foi identificando, e exemplos riquíssimos sobre esses estágios do luto. E também David Kessler escreveu com ela o livro sobre a morte e morrer, e depois ele escreveu, então, Encontrando o Sentido, que é o sexto estágio do luto. Então, em todos os podcasts, artigos, entrevistas, livros que eu leio sobre esses estágios, eles não se cansam de explicar que essas fases ou estágios do luto não são lineares, nem todas as pessoas passam por esses estágios ou passam por alguns deles apenas ou nenhum, e não necessariamente nessa ordem. Mas muitas pessoas acham muito útil abordar esses processos como parte de normalizar e validar as experiências de luto. Então, no primeiro, nós temos a negação, que é essa dificuldade de aceitar a realidade da morte, que pode ser vivida pelo paciente e também pela família. Especialmente, pode acontecer com grande ansiedade quando o paciente e a família são avisados sobre o diagnóstico ou morte iminente de maneira abrupta ou meio prematura. Mas quase todas as pessoas, e a Elizabeth Caballero expõe isso, não necessariamente como algo negativo o tempo todo, mas como uma resposta que serve a pessoa em algum momento para poder, então, se coletar do choque e, então, poder responder de outras maneiras aos lutos. Então, a negação pode ser usada como um amortecedor nesse sentido também. E mesmo nesse estágio da negação, as pessoas podem oscilar entre isso e uma aceitação parcial. Algo muito comum durante, no atendimento clínico, durante a pandemia, e eu mesma compartilho esse dilema, né, são quantas pessoas vivem o conflito de estar acompanhando as notícias e sentindo uma responsabilidade moral de fazer alguma coisa, chocar-se com a realidade para fazer algo a respeito versus a necessidade de desligar-se completamente ou, ao menos, temporariamente para preservar a nossa saúde mental. Vocês já passaram por isso, né? Então, no Brasil, especialmente, eu tenho escutado muito essa estratégia da negação como uma pausa necessária para redirecionar atenção a outras coisas que equilibram e restauram o senso de esperança pelo mundo. E eu gosto muito de uma fala da Tara Brack, também, sobre como precisamos cuidar e atentar para a alegria. Assim como é parte do nosso potencial total para realmente estarmos atentos ao sofrimento do mundo e sentir esse tipo de ternura para que possamos responder e fazer parte do nosso mundo, também faz parte do nosso compromisso com a integridade estarmos atentos de uma forma que nos permita sentir o nosso amor pela vida. E aí ela fala da poesia da Mary Oliver que diz meu trabalho é amar o mundo. Então, isso é um lembrete de que a vida é um constante dosar da nossa atenção e dedicação tanto à nossa dor e aos que sofrem e em igual medida atentar para o que está certo em nós no outro e no mundo. Por isso, também é parte da nossa responsabilidade moral não descontar o bom ou seja, o que está certo no mundo porque isso também pode criar um viés uma distorção da realidade da vida. E temos a raiva quando não se pode mais negar a realidade é comum a experiência da raiva das perguntas por que eu? Por que comigo? Ou com a minha família? Tudo menos isso. Menos essa pessoa ou isso não. Ou quem é o culpado? Quem eu vou culpar por isso? Então, a raiva é presente faz parte eu fui recentemente lembrada da minha reação de raiva que eu tive durante o ritual de funerário da minha irmã que eu não me lembro de uma palavra que eu falei mas eu me lembro das sensações eu me lembro da presença das minhas amigas me lembro da Tarsila me lembro da presença das minhas amigas que estavam lá e que me apoiaram eu tenho poucas amigas eu diria mas muito boas amigas muito próximas e essa experiência de raiva ela pode acontecer especialmente num momento muito próximo da perda ou da morte negociação ou barganha essas são parte do processo do luto quando tentamos adiar ou negociar a perda ou a morte e aqui participa muito também o elemento da fé e da espiritualidade quando fazemos promessas e essa foi até uma reação minha quando eu estava em um momento de parto do meu filho parto induzido e teve um momento em que o bebê sumiu e entrou um monte de enfermeira e naquele momento a primeira reação minha foi negociar e falar se isso acontecer se ele sobreviver eu vou fazer isso isso e isso esse momento de tudo menos isso que é parte então dessa tentativa de evitar de adiar a depressão então a raiva é substituída pela experiência de uma grande perda e esse processo pode vir com isolamento com complicações menos nós encontramos espaços para estarmos tristes arrasados e miseráveis pelas perdas sem críticas sem julgamento sem outras pessoas nos apressando para sairmos desse espaço porque elas não aguentam mais nos ver ou sentir a nossa dor então a tristeza frequentemente vira depressão porque é muito difícil encontrar também pessoas que possam estar conosco em silêncio em escuta em abertura para nossa dor sem correr para tentar achar soluções ou para tirar a gente daí o mais rápido possível a aceitação que é o reconhecimento da realidade da perda isso não significa que a dor deixou de existir por isso aceitamos de maneira alguma a dor pode estar ainda intensa também nesta fase mas é um momento de reconhecimento de entrar em termos ou em paz com o que aconteceu e a busca de sentido que é a transformação do luto em algo mais em algo maior que enche parte do vazio e nos dá uma nova direção de vida no processo de ajustamento do viver com a ausência do que foi perdido ou da pessoa que perdemos e esse é um grande sinal de como as grandes obras no mundo nascem da dor a maioria das organizações sem fins lucrativos institutos foram resultados da busca de sentido para um processo de luto vivenciado talvez você possa não encontrar sentido na sua vida após a perda o David Kessler defende que tudo que você faz tem potencial para ter sentido como você pode honrar seu ente querido como você pode criar uma vida que o inclua e como você pode usar a sua experiência para ajudar os outros então isso é parte da busca de sentido e a terapia de aceitação e compromisso é muito enfocada nisso na busca de sentido através da ação comprometida através de identificarmos valores e nos comprometemos com ações e aí nós entramos então em mais alguns detalhes sobre como entendemos o processo do luto e como alguns fatores que influenciam esse processo do luto então quem você é entrando na perda modela como você vai experienciar essa perda ou esse luto então fatores que vão influenciar quem era essa pessoa a natureza e a profundidade do vínculo talvez problemas não resolvidos que tínhamos com a pessoa que faleceu coisas que você não falou e você gostaria de ter falado mas falado mais eu te amo ou pedir perdão os tipos de morte a proximidade da morte aconteceu subitamente se era esperado quanto tempo do adoecer até o falecimento o nível de antecipação da morte se houve violência se houve trauma se era prevenível ou não estar presente ou não no momento da morte pode ser menos estressante estar presente saber exatamente como é que aconteceu do que ficar com espaço da ausência muitas vezes imaginando o que de fato aconteceu e é claro comumente pensamos no que poderíamos ter feito para evitar muitas pessoas ficam presas nesse processo do que poderiam ter feito para evitar e focalizando em coisas que na verdade não podiam ser controladas e há também aí os fatores de influência relacionados com a pessoa que faleceu tem a teoria do apego que vai trazer a questão da nossa infância como nossos laços foram estabelecidos como os nossos pais como desenvolvemos nosso estilo de apego e como o apego inseguro por exemplo é um dos maiores preditores do luto complicado a idade e o gênero o nosso processo de luto vai ser influenciado por isso também e é importante falar e deixar as crianças e os adolescentes serem incluídos nesse processo quando os adolescentes e as crianças são incluídos eles são validados eles se sentem que eles são eles recebem um status de um membro da família eles são levados a sério eles são incluídos e eles têm experiência de poder lidar com a morte na maneira deles de acordo com como eles entendem a morte as crenças e valores as religiões oferecem um papel de da infinitude do que não é o fim não é um fim e dependendo da crença a respeito de onde como com quem e se vamos poder reencontrar os nossos entes queridos que faleceram nós podemos isso pode ajudar o processo a trazer conforto expectativas se deixaram se outras crenças de deixar esse mundo temporariamente ou desencarnar ou se reciclar ou estar em um processo de purgatório ou se estão juntamente com Deus aguardando se evoluíram se estão evoluindo reencarnando várias vezes então todas essas crenças o que você crê o que a família crê a cultura a comunidade vai influenciar como as pessoas interpretam e dão sentido à perda e como vão se reorganizar para seguir vivendo na ausência da pessoa amada nessa vida nesse plano de vida a expectativa de vida longa da ausência de doença quando as pessoas falam foi cedo demais foi jovem demais quando comparam ou quando uma pessoa já era mais velha assumimos que ele foi feliz viveu o suficiente que nem sempre é o caso a questão do tempo falarmos da qualidade acima da quantidade de anos vividos tudo isso faz parte do fazer sentido da morte as mortes que são estigmatizadas como a morte aconteceu como o suicídio e nesse ponto quero enfatizar como falamos da morte por suicídio e não cometer o suicídio como temos nos corrigido a COVID a morte pela COVID overdose por opioides são mortes estigmatizadas e tem receios como se as pessoas que com relação a COVID não sei se vocês experienciaram isso das pessoas se sentirem até envergonhadas por terem tido COVID ou se sentirem julgadas ou como nós não somos tão abençoados como a outra família ali que não pegou como se parte daquela teologia da prosperidade de que o não adoecimento enriquecimento prosperidade vitória sucesso são um sinal de aprovação de Deus e o oposto não isso é um pouco perigoso porque criam uma vida que tem que ser sempre na linha da prosperidade da vitória do bom e não dá lugar para o sofrimento então é bem irrealista e perde muito da espiritualidade essa parte de não explorar a dor e sofrimento como parte da experiência também religiosa espiritual com Deus e o C.S. Lewis trata muito isso da questão do sofrimento e Deus mais uma poesia dos sentimentos carimbados amores errados e alguém com covid-19 estão sempre mais perto do que a gente queria então aqui estamos introduzindo o tema da pandemia com esse misto que alguém já falou talvez de dor e alívio de amores errados que a pandemia também ajudou de certa forma a processar dentro dessa realidade assustadora de que há riscos em amar e estarmos vivos e ninguém está ileso nem a um ou ao outro amores errados e covid-19 então mais agora uma pergunta para vocês como estou me sentindo com relação à pandemia então vou dar alguns segundos para vocês poderem responder essa pergunta como estou me sentindo cansado com raiva pessimista tudo isso com esperança ânimo otimista hoje eu estou com esperança e ânimo agora amanhã amanhã é outra história sim sim temos aí uma boa medida de pessoas com cansaço fatigados animados medo ansiedade todos acima e 27% responderam com esperanças e ânimo 7% otimista o melhor ainda está por vir então podemos ver como estamos sobrecarregados e cansados e com raiva e com muito medo e ansiedade com relação ao que estamos vivenciando estamos em momentos diferentes em lugares diferentes em barcos diferentes navegando por tudo isso obrigada por todos por terem respondido quando um trauma coletivo como esse ocorre ele vai afetar a cada indivíduo e comunidade diferentemente temos que olhar para o que estava lá antes disso acontecer qual era o tamanho da nossa zona de resiliência como nosso sistema nervoso estava e como havíamos vivido traumas anteriores ou tínhamos outros problemas ou outros traumas ocorrendo ou co-ocorrendo com esse trauma da pandemia e no contexto maior não individual mas social no contexto político econômico sociocultural aonde foi que caiu esse problema da pandemia isso tudo vai influenciar como vamos vivenciar responder coletivamente a esse contexto da pandemia e aqui eu quero listar para vocês visualmente uma parcela do que estamos vivenciando coletivamente que sentimentos podemos identificar então tudo começa com covid-19 distanciamento social redução do afeto isolamento rituais de higienização novas preocupações com a saúde perdas da liberdade de ir e vir perda de eventos comemorativos e sociais aumento de estresse desigualdades perda de emprego falta de infraestrutura falta de informação descaso público conflitos por divergências políticas adoecimento e morte de amigos e familiares perda de rituais funerários estigma por ter tido covid sequelas culpa solidão raiva impotência choque divórcios luta luto depressão e ansiedade intensificação de problemas mentais e de abuso de substâncias já existentes e o que mais então só para você parar por um segundo e dar uma olhada nesse visual nós estamos sobrevivendo a tudo isso e aqui são parte das perdas mas também descobrimos e ganhamos habilidades novas e o que descobrimos de positivo apoio mútuo pessoas indo fora da sua da sua zona para ajudar em outras em outras comunidades fora daquilo que é o seu familiar e aqui em cinco versos a a Tarsila então diz balanço do isolamento social por prevenção a covid-19 centezésimo quinquagésimo primeiro dia de quarentena insônia enxaqueca automedicação ansiedade tabagismo compulsão taquicardia coceira dormência no braço esquerdo alopecia falta de ar medo de morrer alcoolismo divórcio tudo dentro das estatísticas então ela reporta toda essa fala anterior em cinco versos densos de significado fatos e para fazer o gráfico anterior eu senti esse ritmo que a Tarsila escreve sem vírgulas sem pausa sem descanso uma coisa atrás da outra e eu pus um ponto final e falei chega fiz o gráfico e vi que não tem fim então aqui vamos passar para falar um pouco rapidamente sobre a saúde mental e abuso de substâncias no contexto da covid-19 no gráfico do lado esquerdo você pode ver a comparação de relatos de adultos sobre sintomas de ansiedade e depressão na coluna azul 2019 na coluna laranja janeiro de 2021 então durante a pandemia da covid-19 cresceram as preocupações com a saúde mental uso de substâncias incluindo preocupações com a ideação suicida e do lado direito você tem aí comparação por raça e etnia e vocês vão ver que hispânicos e negros tem sido desproporcionalmente afetados em todos os níveis pela pandemia eu tinha muito mais para falar mas eu vou acelerar um pouquinho nessa parte e tudo isso tem nas referências vocês podem voltar né e olhar com mais calma esses gráficos e aqui esse gráfico mostra visitas a salas de emergência relacionadas ao uso de substância né como especialmente o álcool então o uso de álcool 45,1% responsável pelas visitas a salas de emergência durante a pandemia saiu um estudo na The Lancet né que saiu agora em junho de 2021 agora mês passado relatando esse estudo com de 8 mil 82 mil e 55 pacientes abaixo de 20 anos tiraram uma amostra de 11 mil 613 que haviam confirmado né a infecção por teste de laboratório isso pra provar né pra mostrar esse dado muito triste que com relação ao Brasil e alguns outros países da América Latina como o Peru como a a covid tem afetado as crianças brasileiras né e o risco que tem aumentado especialmente com bebês com menos de 2 anos etnia indígena das regiões nordeste ou norte com 1, 2 ou 3 ou mais condições pré-existentes e em um grupo de estudos formado entre o México Colômbia Peru Costa Rica e Brasil eles também constataram essa comparação né o número mais alto de morte com relação a uma corte europeia o que a pandemia desmascarou eu vou passar mais uma vez esta pergunta porque a resposta é todas as anteriores desigualdade estigma problemas de saúde mental ansiedade devido à incerteza e ao futuro aumento do uso de álcool então a pandemia desmascarou tudo isso e agora com relação a covid-19 e esse período pós-vacina eu e a Priscila conversamos muito sobre isso também sobre como houve muita confusão falta de esclarecimento as recomendações do CDC que variam os vacinados versus não vacinados a Priscila mencionou muito a questão dessas divergências entre família entre parentes longa distância ou vivendo juntos dos que não querem se vacinar dos que querem se vacinar dos que não acreditam na vacina dos que enfim e que nós estamos tentando então fazer esse pacto coletivo para alcançarmos essa imunidade de rebanho quando o número de pessoas ou imunidade coletiva quando o número de pessoas imunes chega a um nível que freia a disseminação por enquanto o mais seguro a dizer é que o momento de flexibilizar as regras é quando o número real de casos e óbitos estiver caindo de maneira sustentável então agora vamos falar um pouco sobre o luto na comunidade hispânica e algumas coisas peculiares como o luto na experiência de ser imigrante como falamos um pouco já com a experiência da Priscila essa síndrome de impostor e culpa Priscila não sei se você quer comentar um pouco o que nós conversamos sobre isso sobre a questão da vacina sobre a questão de certos privilégios que nós entendemos que temos ou nos sentimos culpados por isso eu acho que uma das razões pelas quais hoje eu me sinto otimista e com mais esperança em relação à pandemia é porque eu vejo hoje muitas amigas familiares finalmente tomando a primeira dose da vacina no Brasil ou a segunda dose então eu acho que isso afeta bastante pelo menos a minha a minha perspectiva de ver as coisas realmente com um pouco mais de esperança né porque eu estou vacinada duplamente desde abril e nem compartilhei isso com algumas pessoas porque parece até que é não sei é desrespeitoso né então até para respeitar as pessoas a gente evita às vezes compartilhar porque é desigual né no seu slide anterior você destacou que a pandemia desmascarou escancarou essas desigualdades que a gente vive e por mais que aqui realmente não seja um mundo ideal não é perfeito tem muita coisa aí por trás das fotos bonitas e das viagens né esse foi um lado bom né o jeito que o governo aqui conseguiu administrar essa crise né eu queria que a minha família e os meus amigos tivessem tido a mesma oportunidade que eu de conseguirem ter se vacinado com um pouco mais de antecedência com menos burocracia mas estou feliz hoje olhando tudo com um pouco mais de otimismo pensando que metade do caminho já está andado assim eu acho que senti que estava um pouco estagnado alguns meses atrás agora eu vejo que a gente está andando sim estou contigo nessa nesse sentimento de ver que as coisas estão andando e que há esperança né e aí alguns fatores né para trabalhar com as comunidades hispânicas latinas a importância de envolver as crianças de incorporar a família a religião a cultura crenças e o nível de aculturação das crianças a Priscila também comentou do filme né da vida é uma festa né de como e se você permite Fabrícia teve uma pergunta no Q&A inclusive sobre como falar para crianças sobre o processo do luto né e a gente separou vários recursos interessantíssimos muitos em português vocês vão receber os links e vão conseguir acessar com calma tem uma página só de recursos para conversar com crianças sobre morte sobre luto mas esse filme é um filme é um dos filmes favoritos de uma das minhas melhores amigas e ela tinha indicado para mim já fazia um tempo eu nunca tinha assistido e eu assisti com ela inclusive esses dias e chorei o filme inteiro porque eu acho que eu cresci num lar cristão eu sou cristã então eu acho que tem muita coisa assim a minha mãe ensinou assim não pode gostar de caveira tem que tomar cuidado Deus não gosta e acho que eu cresci com essa mentalidade então essa era uma das razões de eu mesmo grande mais adulta ainda tinha um né será que eu assisto não assisto um preconceito né um preconceito bobo e quando eu assisti eu acho que é uma maneira tão legal de falar com crianças assim de mostrar para as crianças o processo da morte como a gente ainda tem que falar sobre as pessoas que partiram porque tem muito isso ai não fala da tal pessoa tá morta vai atrair coisa ruim não vai deixar a pessoa descansar em paz então acho que eu cresci ouvindo muitos muitos ditados populares ou muitas crenças assim não acho que tem certo ou errado né eu acho que a gente tem que escolher o que faz mais sentido para a gente mas hoje esse filme foi um acalento para a minha alma assim de pensar que não falar sobre as pessoas que eu perdi não diminui a dor da ausência né então encontrar eu acho que eu quero mostrar jeitos de mantê-las no meu convívio de manter a memória aberta viva e inseri-las né conversar com elas lembrar delas escrever para elas falar com elas eu acho que isso tudo tem sido muito terapêutico e reconfortante para mim pelo menos então para quem perguntou no no Q&A esse é um filme é assiste primeiro né o adulto o pai assiste primeiro e depois se você achar que é uma boa ideia assiste com o seu filho que eu acho que é uma maneira legal e simples fácil de conversar sobre o processo sim e de honrar né as pessoas queridas que faleceram e vou deixar você continuar agora Priscila não imagina eu acho que ah esse é outro a Fabrícia comentou que eu também estou no processo de luto a minha tia minha segunda mãe na verdade né ela faleceu há um ano um pouquinho mais de um ano foi muito complicado porque foi de repente apesar dela ela estava assim né capota mas não cai balança mas não cai aí ela foi assim ela estava saudável entre aspas a gente não estava esperando e foi nesse momento que nem a própria família no Brasil conseguiu se reunir porque já foi nesse contexto da pandemia então não só a morte a morte de repente a morte sem o ritual de passagem tudo isso foi muito triste traumático acho que a gente até hoje não tem fim o processo do luto a gente ainda está tentando entender como acessar e como processar isso de uma forma melhor e para mim novamente se você me falasse dez anos atrás fala com os animais ouve o que os animais estão falando para você eu ia falar nossa Fabrícia não faz sentido imagina vou falar com o animal não sou a branca de neve mas recentemente principalmente em maio que foi o aniversário de um ano da morte dela eu estava vendo esse passarinho muito frequentemente o caminho aqui a gente tem bastante verde eu vejo vários passarinhos mas esse nunca aparecia no meu caminho na trilha que eu faço e começou a vir muito e quando eu olhei no Google eu falei gente que que significa que passarinho é esse e o que que significa e significa pelo menos o que o Google diz é que é quando alguém querido partiu mas continua perto de você e quer falar com você quer se fazer presente então se é verdade ou não eu não sei mas para mim para o meu processo trouxe muito conforto de saber que que minha tia pode estar por aqui ainda de alguma forma e pode estar tentando conversar comigo se fazendo presente de alguma forma e eu até coloquei esse poema que vocês podem acessar depois nos slides mas de novo eu acho que é só para a gente tentar encontrar o que vai funcionar para a gente cada processo é diferente cada pessoa vai encarar o luto de uma forma diferente não tem regra não tem certo ou errado mas acho que no meu caso é mais de estar com a cabeça aberta de ouvir de ouvir conselhos recomendações e de estar com o peito mais aberto mesmo com menos preconceito e com a mente mais fértil para encontrar novos jeitos de administrar a dor sim muito obrigada por compartilhar essa experiência maravilhosa e também gosto de acreditar no mesmo que você que não é por acaso que você sentiu e você percebeu você estava aberta para perceber e você recebeu essa experiência de receber essa presença esse consolo esse conforto a minha mãe conta também que no momento em que minha irmã faleceu ela não estava presente ela não estava lá e ela conta como ela teve um sonho em que ela foi muito vívida ela teve um encontro com ela e ela estava segurando ela ela apareceu para ela e ela estava segurando ela bem no momento assim da morte da minha irmã então essas coisas se nós vamos falar dessas experiências são muito ricas no nosso processo não precisam ser minimizadas questionadas julgadas como a Priscila falou estarmos abertos ao nosso processo e nos permitimos sentir é um grande passo que é o que vamos falar e vou falar em quatro minutos talvez sobre as partes mais importantes do luto na terapia de aceitação e compromisso porque eu não quero frustrar os meus colegas meus amigas meus amigos psicólogos que estão esperando essa parte da terapia de aceitação e compromisso para tratar do luto e a terapia de aceitação e compromisso quando eu faço várias leituras de outras abordagens ou nem abordagens definidas como o David Kessler que escreveu esse do sexto estágio da busca do sentido e eu consigo fazer uma leitura da act em várias outras obras a gente consegue fazer essa leitura e basicamente o que a act vai tratar é da dor como inerente à condição humana e o sofrimento que seria mais um resultado de processos da inflexibilidade psicológica o luto é resultado de interações do indivíduo com o ambiente não se supera ou resolve o luto mas aprende-se a viver com ele e a despeito dele e é isso que a busca de sentido na act é o que eu falei lá no começo é a ação comprometida com os nossos valores então quais são as tentativas de lidar com a dor do luto que podem não ajudar e que podem ser mais problemáticas né então a tentar evitar remover afastar sentimentos indesejáveis já que eles são a causa do problema mais você evita mais você se anestesia não entra em contato não identifica as situações os sentimentos pensamentos sensações corporais evocados pelas contingências de sofrimento do luto como tristeza raiva culpa alívio mas isso dificulta mudar os comportamentos que são problemáticos para você e engajar-se em comportamentos que são mais desejados né então é o que a Priscila falou agora há pouco também de estar aberta né a sentir sim a dor né e esse é uma coisa muito difícil muitas pessoas não querem ou tem medo ou imaginam que sentir a dor vai ser catastrófico vão ser dissolvidos no meio dessa experiência e na verdade isso cria ou é parte do problema o outro problema é a fusão com pensamentos e sentimentos reagir como se você fosse esses sentimentos ou pensamentos como se você fosse vestir o luto como se fosse uma camiseta colada que você coloca em você então as pessoas na clínica muitas vezes falam assim o meu luto o meu luto a minha depressão a minha ansiedade não me deixa fazer isso ou isso ou aquilo então muitas vezes quando eu confronto as pessoas chegam a realização de que elas na verdade às vezes nem queriam se separar desses sentimentos e reações fisiológicas elas explicam que isso é parte da identidade delas e tinham muito medo de não saber o que fazer né se se isso não é parte delas então nós ensinamos na arte através de metáforas esse processo de nos separarmos e nos tornarmos observadores dos nossos próprios pensamentos e sentimentos como se você fosse o céu e eles fossem as nuvens passando né eles não são você você é o céu eles são as nuvens ou você tem a metáfora do tabuleiro de xadrez né você é o tabuleiro e esses sentimentos pensamentos sensações corporais são as peças no tabuleiro né mas quando você é um observador e você vê eles passando você vê com dinâmico eles são você vê que muitas vezes você não precisa ser tão reativo a eles você pode simplesmente deixá-los ir né tem a a estratégia da terapia comportamental DBT dialética também de surfar né as ânsias de reagir e observar os picos né crescendo a emoção a ânsia crescendo e quebrando e indo embora né e não necessariamente que você tenha que reagir sobre isso e ficar preso nessa circularidade não fazer o que é importante pra você e que te faria bem porque você não está bem está esperando ficar bem pra poder fazer aquilo que é importante pra você então você não fica bem então você não continua não fazendo o que era importante pra você que te deixaria bem então não sei se vocês entenderam mas é esse esse círculo né e a maneira e também tem o problema de engajar em comportamentos que podem ser autodestrutivos eu vou pular um pouco lá pra frente essa parte aqui que é o que eu mais gostaria de deixar pra vocês de contribuição da arte e isso na verdade é uma adaptação da Matrix da arte feita por um psicólogo um terapeuta da arte chamado Jacob Martinez e ele chama isso de Grif Grif agora eu não me lembro mas é uma mistura da Matrix com Grif que é eu tenho gostado de usar muito na experiência clínica e vou deixar pra vocês talvez podem fazer esse exercício Grif Grif Tricks obrigada quem respondeu né então isso que começa se você olhar do lado direito isso é aquilo que aproxima você dos seus valores o que é importante pra você da metade pro esquerdo que afasta você dos seus valores o que é importante pra você nessa Matrix adaptada para o luto você começa na quadrante inferior do lado direito e você pensa nas qualidades do seu ente querido né ou e você começa a colocar ali e circular as qualidades que você gostaria de incorporar na sua própria vida de agora em diante depois no segundo quadrante do lado inferior esquerdo o que que acontece quando você tenta fazer isso que sentimentos como medo ansiedade aparecem depois no quadrante superior esquerdo número 3 o que você faz pra evitar então esses sentimentos pensamentos lembranças desagradáveis e aí que acontece esse loop né esse círculo porque aí você fica rodando ali tentando evitar esses sentimentos e onde a gente quer estar é nesse número 4 no azul do lado direito que ações você pode tomar que levaria em direção a incorporar essas qualidades na sua vida e dessa maneira até a permitir que a sua perda ou o ente querido né que você perdeu viva de certa maneira através você através das suas ações comprometidas que são inspiradas por ele então eu gostaria de deixar pra vocês essa reflexão essa contribuição da ACT tem várias coisas aqui que vocês podem usar de como responder aos nossos amigos a gente pode talvez tratar um pouco nas perguntas e respostas essa parte de como responder já é uma pergunta né como responder aos nossos amigos e parentes enlutados será que alguém fez essa pergunta nós podemos eu coloquei aí pra vocês olha várias maneiras das quais nós podemos responder por questão de tempo tem uma pergunta desafiadora aí também pra você pra mostrar aqui se você escolher amar você está escolhendo ter o risco de perder a única maneira de estar seguro nessa vida e ileso das perdas e dores e sofrimento e lutos é se você escolher não amar ninguém ou coisa alguma então muito obrigada pela participação de todos temos aí mais dez minutos pra talvez voltamos um pouco nessa do que fazer no que falar no que não falar e respeito às perguntas que vocês trouxerem muito obrigada Fabrícia obrigada temos bastante perguntas eu sei que a gente não vai ter tempo de responder todas mas eu estou acompanhando eu faço um compromisso aqui de juntar com a Fabrícia e a gente vai acompanhar cada pergunta que não vai conseguir ser respondida agora no ao vivo e a gente faz um follow up um acompanhamento com vocês tá bom vamos começar com a primeira pergunta da Jaqueline uma criança na verdade é da Raquel Costa minha mãe uma criança leva o mesmo tempo que um adulto para cumprir todas as fases do luto não podemos dizer que nenhuma pessoa vai levar o mesmo tempo como vocês viram cada pessoa vai viver vivenciar o luto de maneira diferente e não tem eu não gosto de usar essa questão do tempo embora até o manual de transtornos psiquiátricos utilize para adultos 12 meses para vivenciar todos esses sintomas de luto e se passa dos 12 meses já seria um luto complicado e para crianças 6 meses ou seja como se as crianças fossem processar o processo do luto de maneira mais rápida uma coisa que meu irmão sempre fala que ele admira das crianças olha como as crianças são muito enraizadas no presente as crianças tem essa vantagem de não estarem tão contaminadas com a comunidade verbal com tudo que nós estamos contaminados por termos de como lidamos com os nossos próprios pensamentos e de uma maneira geral dizendo as crianças parecem ter uma facilidade maior de engajarem nos presentes e se redirecionarem no presente enquanto que os adultos podem ficar presos em algumas fases culpa nós temos muito mais questões complexas a lidar e a criança tem essa vantagem de ser presente de estar no presente mas não tem como determinar é possível que em uma família a criança tenha um processo de luto muito mais longo do que um adulto depende da por exemplo esse adulto é muito espiritualizado esse adulto lê muito faz cursos faz terapia faz um monte de coisas e essa criança talvez tenha algumas dificuldades de processamento não sei algumas dificuldades em termos de entender o luto especialmente por não estar em um mesmo nível de entendimento ou conhecimento científico conhecimento teórico ou espiritual do que esse adulto então pode acontecer também não podemos generalizar obrigada Fabrícia tem uma outra pergunta aqui Marismar Prado pergunta o medo de perder pessoas que a gente ama muito é considerado um luto antecipado minha tia querida Marismar muito querida todas as minhas tias são muito amáveis muito queridas e esse esse luto antecipado e minha tia na verdade Marismar é enfermeira e possivelmente tem muito a dizer e contribuir sobre o luto experiências que ela mesma deve ter vivenciado e sim o luto a pergunta é se o luto pode repetir a pergunta Priscila eu fui comentar me emocionei se o medo de perder pessoas que a gente ama muito é considerado um luto antecipado eu diria que seria talvez uma ansiedade então se nós vivemos se a pessoa que nós estamos com medo de perder está em processo de adoecimento sim seria parte do luto antecipado quando entra no processo de adoecimento por exemplo alguém receber um diagnóstico de Alzheimer um diagnóstico de câncer um diagnóstico assim quase terminal não tem cura ou está numa idade bem avançada então sim isso seria parte do luto antecipatório se for um caso em que não tem nenhuma doença diagnosticada não tem nenhum indício de morte iminente já poderia ser parte dos transtornos de ansiedade poderia ser uma ansiedade com relação a perder e aí eu diria que a espiritualidade ajuda muito a terapia de aceitação compromisso ajuda muito por criar e trazer a aceitação a aceitação de que viver nesse mundo é um constante a partir do momento em que nascemos esse risco de que se nós nos apegamos se nós amamos se nós desejamos qualquer coisa qualquer objeto qualquer pessoa nós estamos arriscados nós estamos correndo risco de perder né e isso pode criar e podemos viver isso com aceitação ou podemos viver isso ansiosos tentando controlar tudo para isso não acontecer até o que nós não podemos controlar obrigada Fabrícia eu só vou fazer uma observação a gente geralmente encerra os treinamentos às 3h30 então seria em 4 minutinhos mas se vocês permitem a gente vai estender um pouquinho mais o tempo para hoje uns 10 minutinhos a mais do que o normal só para dar tempo de responder mais algumas perguntas se você não conseguir permanecer conectado não tem problema essa informação vai ser gravada e disponibilizada para você em breve a gente só queria ser um pouco mais não sei dar mais espaço para que vocês consigam ter algumas das respostas que podem ajudá-los né inclusive você falou da sua tia Fabrícia que é enfermeira a minha irmã também é e ela fez uma pergunta que recentemente eu li um livro da doutora Ana Quintana médica e especialista em cuidados paliativos que atua no Brasil em um trecho ela dizia que não falar sobre a morte não significa que vamos impedir ou mesmo adiar a sua chegada mas dificultar o processo para aqueles que ficam refletir muito sobre isso e concluir que mesmo para nós que somos profissionais da área da saúde o assunto morte é pouco abordado e nunca precisamos tanto estar preparados para falar e viver isso como nesse momento da pandemia acha que você pode atribuir o fato da morte que deveria ser um processo natural da vida ainda ser tabu mesmo para os profissionais da área da saúde e na verdade foi feita pelo login da minha irmã mas a do meu cunhado Rafael sim muito obrigada pelo comentário excelente concordo em tudo que ela disse no comentário e sim parte pode ser parte de tudo isso pode ser atribuído a como como até falar a palavra morte como vem carregado e associado de sentidos até supersticiosos ou religiosos ou espirituais um medo que foi incutido na nossa cultura com relação a morte essa figura essa personificação da morte como alguém que vai vir e vai tirar e vai roubar esse medo de certas coisas que não podemos falar porque o falar poderia trazer alguns acontecimentos que dentro da análise do comportamento por exemplo é entendido como um tipo de comportamento supersticioso e sim é difícil também ao mesmo tempo que é tabu e muito parte da cultura brasileira não só da cultura brasileira na cultura norte-americana também mas eu vejo muito que aqui se tem uma abertura muito maior a falar sobre a morte e um desenvolvimento por exemplo só em termos de fatos nós temos inúmeros grupos de luto em qualquer igreja eu dirijo numa próxima igreja aqui da esquina duas vezes por semana deve ter um grupo de luto lá então só isso já é um exemplo de como o Brasil está iniciando nesse processo eu creio que nas equipes multidisciplinares interdisciplinares em hospital quando tem a participação de trabalhadores sociais psicólogos hospitalares que trazem e contribuem com esse tipo de coisa dessa abordagem da morte e o morrer de falar sobre isso de ter grupos de luto vamos todos falar sobre o luto sobre a morte e de falar de uma maneira preparatória e sensível também o meu sogro que vem de uma cultura inglesa ele nós sempre falamos sobre a morte ele sempre falou sobre a morte ele deixou tudo preparado todos os desejos dele estabelecidos o memorial tudo já estava pago preparado agendado tudo ele pensou em todos os detalhes especialmente para a esposa dele que faleceu antes dele com Alzheimer's e ele supervisionou tudo e cuidou de tudo nos mínimos detalhes com 100% de preparo para ele poder viver a vida dele até chegar nesse nesse momento então uma coisa da organização do planejamento aqui nos Estados Unidos quando nós vamos ao médico muitas vezes eles perguntam eles têm perguntado eu e a Priscila estávamos conversando sobre isso sobre você tem testamento é uma pergunta que é incluída você vai ao médico agora vai fazer determinados exames eles perguntam você tem testamento quais são os seus últimos desejos você gostaria isso e isso e tem até um formulário tem papéis que você pode deixar respondidos para caso aconteça alguma coisa com você já estão ali estabelecidos todos os seus desejos então por exemplo na minha família o meu filho participou desse luto que nós vivenciamos ele foi conosco ele falou que ele queria ir ele fazia questão de ir no memorial de estar no momento da morte no momento dos rituais funerários nós falamos sobre isso nós falamos sobre os nossos desejos nós falamos sobre o que nós não queremos o que nós queremos e nós sentimos que é melhor que é mais fácil processar e aceitar porque nós estamos lidando com a realidade da vida então parte pode ser o tabu sim e parte eu vejo como esse processo que aos poucos vai sendo mais e mais desenvolvidos dessa experiência interdisciplinar de alocar recursos e oportunidades a Carol a Ana Carolina Aquino que é professora também tem um grupo de luto baseado na ACT na aceitação e compromisso de graça que ela supervisiona estagiários na clínica da faculdade e que abriu desde há uns meses atrás inclusive vai abrir de novo eu acho talvez em alguns meses e se tiver nós podemos compartilhar também como um recurso você pode estar em qualquer lugar do Brasil e participar desse grupo de luto então é muito importante nós termos espaço para falar sobre a morte e o morrer de maneira natural de maneira digna de maneira que valida a nossa vida eu não acho que isso causa uma maneira triste ou mais pesada eu acho que isso traz gratidão isso traz uma vida mais enfocada naquilo que realmente importa porque você sabe que é finito o seu tempo aqui incrível tenho dois comentários aqui eu queria ler os dois da mesma pessoa Ana Laura Leal Freire primeiro ela diz Fabrícia eu sou uma das organizadoras do livro que contempla o belíssimo capítulo que você Ana Aquino e Bibiana escreveram que honra e gratidão te conhecer por aqui lindíssima e sensível obrigada e ela também acrescenta que eu achei super interessante gosto muito da possibilidade de vermos o processo de luto com a ideia sazonal que esse processo tende a amenizar com o passar das estações do ano ou seja o primeiro aniversário da pessoa após a perda tende a ser mais dolorido do que o segundo ano o primeiro Natal tende a ser mais dolorido do que o segundo Natal e o primeiro dia dos pais e assim por diante não sei se você quer comentar alguma coisa Fabrícia sim muito obrigada e que honra você estar presente e espero que todos possam ter acesso a esse livro incrível que vai sair e lerem mais detalhes os excelentes profissionais que estão contribuindo escrevendo sobre essas experiências sobre o luto dentro da terapia comportamental e achei muito bonito e muito esperançoso pensar assim que sim tem a dor o luto nós não podemos nós não precisamos nos conectar com ele somente pela dor nós podemos nos conectar com o luto pelo amor também e no início sim faz sentido que no início pode doer mais sim no início como eu me sentia 15 dias atrás nós adiamos né Priscila o webinar era para ter sido feito antes como eu estava passando por esse processo de luto estava lá no Brasil nós adiamos para agora para o dia 27 se eu tivesse feito antes eu estaria chorando aqui e não que isso não tenha nenhum problema nós estamos especialmente na act é chorando e falando mas nós estamos presentes nós estamos fazendo o que importa para nós seria conversando e chorando o título mas como passou um certo tempo eu vejo que eu estou mudando que as reações emocionais estão mudando e sim eu achei bonito como você expressou de ser com base nas estações e tem então essas mudanças que nós passamos e sim de certa maneira nós ficamos menos conectados com a dor com o tempo e mais conectados pelo amor pela gratidão por outras coisas eu falei uma coisa para a Priscila na nossa última conversa ela achou bem interessante eu falei para ela quando eu estava falando sobre a minha avó minha avó que é a figura de amor maior nesse mundo e a minha avó quando quando ela assim todo domingo nós almoçávamos na casa dela e eu adolescente 17 anos 18 anos muitos domingos não quis ir e a gente tem essa coisa depois que nós crescemos nos tornamos adultos nossos valores e a hierarquia de valores muda então o valor que eu dou a isso esses momentos que eu tive com ela cresceu muito mais e consequentemente depois que a minha avó faleceu ela cresceu mais em mim então o meu relacionamento com ela e é isso que a gente pode pensar o nosso relacionamento com as pessoas com as quais nós perdemos ou as coisas que nós perdemos não necessariamente precisa ser interrompido ele pode continuar inclusive de uma maneira mais profunda que é a minha experiência com a minha avó é essa através das minhas tias que minhas tias abrem totalmente espaço para o diálogo sobre sobre minha irmã sobre minha avó as minhas tias replicam as receitas da minha avó elas replicam tantas coisas da minha avó elas carregam tantas coisas dela elas postam coisas do passado da minha avó e aí eu tenho muita curiosidade eu quero saber eu quero aprender mais como é que foi onde ela cresceu como era a casa dela para saber de onde veio esse amor tão grande que ela trazia então parece que eu cresci no conhecimento no amor e no desejo de me conectar com ela especialmente depois do falecimento dela ai que bonito Fabrícia eu estou arrepiada tem um comentário aqui dizendo que lindo isso me fez lembrar de uma outra conversa que a gente teve também que você conversou sobre a sua irmã que inclusive foi o filme A Vida é Uma Festa me fez lembrar do comentário que você fez alguns meses atrás em uma das nossas conversas de que o filme fala muito sobre celebrar a vida em vez de olhar com esse pesar de que a pessoa não está mais aqui celebrar o tempo que a pessoa esteve com a gente e encontrar formas de mantê-la viva na nossa memória e eu lembro que você comentou sobre a sua irmã nem sei se eu devia estar falando isso mas eu já peguei o seu conselho já passei adiante pode falar de tentar no aniversário de vida tentar celebrar a vida da pessoa que partiu então fazer uma receita que aquela pessoa gostava ou fazer alguma atividade que aquela pessoa gostava para tentar fazer com que aquela memória continue ativa viva bonita presente na gente e no aniversário de morte tentar fazer algo que honre já não num jeito tão festivo mas de tirar aquele tempo de abordar a saudade mesmo se permitir chorar compartilhar histórias também mas já não de um jeito tão celebrativo de se dar a permissão de conversar sobre a partida ainda que traga sofrimento que traga lágrimas mas que seja um momento para a gente também lembrar eu já passei esse conselho adiante e fico muito feliz de você estar usando a sua experiência não só como profissional com toda a bagagem os cursos que você tem e as suas aprimorações mas também se colocando aqui tão humana gente como a gente trazendo essas experiências do seu sogro da sua avó da sua irmã eu tenho certeza que a gente poderia ficar falando aqui por milhões de dias ainda não seria suficiente para cobrir todo o conteúdo que a gente gostaria de cobrir nesse formulário pessoal que vocês vão responder eu sei que é complicado porque a gente está pedindo informações que muitos não tem porque a gente está pedindo seguro social que é na verdade tipo um CPF aqui nos Estados Unidos então pode desconsiderar fica à vontade para colocar qualquer letra qualquer número não tem problema mas nesse formulário você consegue colocar no finalzinho quais outros tópicos você gostaria de ouvir então até se você gostaria de ouvir sobre o luto com um pouco mais de tempo ou uma sessão um webinar de duas sessões a gente pode tentar fazer isso para o próximo ano ou para o ano seguinte mas não esquece de responder a pesquisa ajuda bastante a gente no trabalho que a gente faz e também ajuda a gente a pensar em como a gente consegue servir vocês e atender vocês de acordo com as necessidades pode passar para o próximo Fabrícia tem muitas perguntas que a gente não conseguiu responder eu prometo que a gente vai se encontrar bolar algum jeito de responder a todos seja individualmente ou fazendo um vídeo de perguntas e respostas eu agradeço muito a participação de cada um aqui vocês vão receber esse material em um e-mail com certificado com os slides com o link da pesquisa novamente até amanhã e agradeço novamente a Fabrícia pela parceria aqui com o nosso centro há tanto tempo e pela disponibilidade de se colocar de um jeito tão vulnerável e tão honesto para usar a sua própria experiência para ajudar não só a mim mas aos participantes do webinar hoje eu é quem agradeço muito obrigada a todos pela participação pela presença obrigada pessoal tchau 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 Obrigado.